Dr. Paulo Branco, tudo bem? Queria convidar você para assistir meus vídeos do meu canal de vídeo das doenças proctológicas que eu trato com laser. Esse vídeo tem informações, são vários vídeos sobre quase todas as doenças proctológicas, causas, diagnóstico, tratamento, tá bom? Que vocês podem ver tranquilo no meu canal de vídeo do YouTube. Proctologista Dr. Paulo Branco. Que está linkado também para o meu site, doutorpaulobranco.com.br e vários blogs que eu indico, três blogs meus que eu acho muito bom. O blog da saúde médica, o blog da saúde integrada e o blog da saúde guia. Tá bom? Um abraço. Espero que vocês sejam beneficiados com essas informações deste canal de vídeo, do site e dos blogs. Dr. Paulo Branco, um abraço. Dr. Paulo Branco